Ô Titi, você não é técnico no time do PT, seu idiota Ô sua anta Você é técnico da seleção de todos os brasileiros Olá meus amigos, sou João Rodrigues, prefeito de Chapecoce, Santa Catarina Eu quero aqui conclamar todos os homens públicos suprapartinariamente Pra que tenhamos coragem, gente Vamos reagir diante do momento que estamos vivendo Estão promovendo um escárdio contra o nosso presidente do Brasil E contra o nosso país Tudo que o presidente Bolsonaro fizer para o bem do Brasil Há um segmento da sociedade liderado por uma mídia podre Uma mídia tendenciosa para destruir o presidente do país A última, sabe o que foi? Quando o presidente liberou o Brasil para ser sede da Copa América Sabe o que aconteceu? Uma rede de TV chamada Rede Globo Ela acabou se pronunciando publicamente E um dos principais narradores Parece que baixou uma pombagira Sabe o que é pombagira? O sujeito fica todo louco Luiz Roberto Preste atenção O que é que esse asmo Fala Vai lá Luiz Roberto, fala idiota Que os negacionistas façam caravanas agora a Brasília Para ser público na grande final Momento apoteótico dessa porcaria Dessa competição É um assinte, é um tapa na cara Um tapa na cara dos brasileiros Você parou para pensar A insanidade A Rede Globo é ela que faz a cobertura oficial Na Copa do Brasil Pode Campeonato brasileiro Pode Copa América não pode Por quê? Porque vocês não vão transmitir E aí notem bem a cadeia Ô Tite O técnico da seleção brasileira Foi questionado por repórteres Se o presidente Bolsonaro fosse Até a Granja Comari Ele se reuniria com o presidente O que é que ele disse? O que é que ele falou? Tite, o que é mesmo que tu disse? Não E a minha atividade Ela não mistura Eu não me sinto confortável Em fazer essa mistura Não O direito sim é de não misturar Enquanto o esporte Que é um meio de educação Que é um meio Que ele teabiliza princípios e tal E uma série de outras escalas De valores éticos, morais Competitivos Ô Tite Você não é técnico do time do PT Seu idiota Ô sua anta Você é técnico da seleção De todos os brasileiros Você tem que ter respeito Pelo presidente desse país Você que já abraçou e beijou Lula Você que é fã da esquerda brasileira Então você não é técnico da esquerda Jogadores que estão fora do Brasil Já disseram Olha, não vou entrar em campo Vocês fazem um favor Sumam Presidente Bolsonaro Vai pra cima da CBF, presidente Vem cá, Tite Quando fizeram esses estádios Pra Copa do Mundo E não fizeram os hospitais Tu disse o quê? Tu abriu o teu bico Você não falou é nada, Jaguara Você ficou na tua Você bateu palma Faltou leito hospitalar Por causa da Copa do Mundo no Brasil E as Olimpíadas Aquela roubadeira Você não disse nada Tite Você é uma vergonha Pro povo do Rio Grande do Sul Você é uma vergonha Para o Brasil Faz o seguinte, Tite Vai se catar Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá